Glória a Deus! Pessoal, eu quero começar uma série de mensagens hoje com vocês, chamado Reforma. E eu queria começar com o tema, nessa série de mensagens, falando com vocês sobre sola escritura, ou somente a escritura, ok? Vocês estão comigo aqui? E, essa semana eu estava assistindo um documentário no Netflix, que fala sobre as redes sociais, o dilema das redes sociais. Alguém assistiu esse documentário aqui? Ninguém assistiu mais? Mais alguém? Então, põe aí na sua lista, né, dos seriados, os filmes, os documentários que você tem que assistir. Esse documentário é muito bom. Vocês estão comigo aqui, gente? Basicamente, esse documentário fala sobre as implicações que as redes sociais, a internet está trazendo no nosso mundo. E é lógico que ele vai falar dos aspectos negativos. Tem muita coisa boa que a internet e as redes sociais trouxeram para nós, amém, gente? Mas também tem muita coisa prejudicial. Exemplo, por causa das redes sociais, o índice de suicídios, de suicídio entre jovens e adolescentes cresceu absurdamente em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a polarização política aumentou absurdamente por causa da internet, a divulgação de fake news. E o documentário fala sobre isso e é muito interessante porque esse documentário é apresentado por pessoas que ajudaram a construir muitos dos sites, redes de relacionamento que eu e você usamos. Então, os caras estão falando com propriedade. Mas no final do documentário ele fala um negócio que é bem interessante. E é esse ponto que eu queria trazer para vocês. Falando um pouco dessa questão da polarização política, das discussões que acontecem no nosso mundo, influenciado diretamente pelas redes sociais, um dos apresentadores do documentário ele fala o seguinte, a gente precisa de um crivo, de um parâmetro, de uma verdade absoluta que possa nortear o uso das redes sociais. Tudo isso acontece no nosso mundo hoje porque nós não temos uma verdade, um parâmetro de verdade absoluta que ajuda no funcionamento das redes sociais. Então, cada um busca publicar a sua verdade. E como nós não temos um padrão, uma verdade absoluta para gerenciar o uso e o funcionamento das redes sociais, é por isso que nós estamos tendo esse caos. E é claro que no documentário o apresentador vai deixar explícito que é difícil para o mundo em que nós vivemos apresentar uma verdade absoluta porque nós vivemos num mundo relativizado. Tudo é relativo, então, de onde vai vir essa verdade absoluta que vai dirigir o parâmetro pelo qual as pessoas vão fazer essas escolhas do uso coerente das redes sociais? Então, o que eu achei interessante? Eu achei interessante porque o cara vai mostrar que existe um caos nas redes, na forma como a internet é usada e a solução para esse caos seria a verdade. Só que é difícil definir o que é verdade num mundo em que tudo é relativo. Em que a verdade é formada a partir da minha própria opinião ou da minha própria experiência. Então, a falta da verdade traz esse caos no ambiente da internet e, consequentemente, no ambiente em que vivemos. Vocês estão comigo aqui? A falta da verdade, a falta de parâmetros, a falta de um regulamento. Agora, eu acho interessante porque quando a gente olha para o mundo de Lutero, quando a gente olha para o século XV e o século XVI, o mundo em que Martinho Lutero vivia, a sociedade também estava em caos, um caos diferente do que vivemos hoje, também pela falta da verdade. Lutero também vivia em uma sociedade em caos, porque a verdade nessa sociedade não estava presente. Não havia uma verdade ou não havia a verdade que dirigia aquela sociedade e, pela falta da verdade, a sociedade caminhava em caos social, político e religioso. Para quem aqui conhece um pouquinho da história, para quem aqui conhece um pouquinho do contexto da reforma protestante, você sabe que nessa época, a igreja católica romana detinha um poder político, social e religioso. E a partir de uma falsa interpretação das Sagradas Escrituras, ou colocando a tradição da igreja em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, a igreja cometeu muitos erros na condução da sociedade, da política e da religião. Exemplo, se você quisesse ser salvo, se você quisesse ter o sentimento de segurança de que seus pecados haviam perdoados, você deveria comprar sua salvação. E a salvação era adquirida pela compra de objetos que a igreja vendia para o seu próprio enriquecimento. Então você tinha que comprar um pedacinho da cruz de Jesus, ou você tinha que comprar um documento que o Papa assinava, ou um padre assinava dizendo que você tinha um lugar escolhido no céu. E as pessoas, por causa desse entendimento errado da religião, viviam uma vida socialmente errada, oprimida e politicamente também errada. E aí esse homem chamado Martim Lutero, que era um monge agostiniano, um dia estudando a Palavra de Deus, ele percebeu um princípio muito importante. Qual o princípio que Lutero percebeu? Lutero percebeu que ninguém era salvo pelas suas obras ou pelos seus méritos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por causa da obra de Cristo. E aí ele percebendo isso, e estudando isso, ele sentiu a necessidade de compartilhar essa verdade com a igreja que ele pastoreava, que era a Capela de Wittenberg. Quando a gente fala que Lutero cravou as 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, a gente precisa lembrar que essa capela, essa igreja, era a igreja que Lutero pastoreava. Seria a mesma coisa que eu pegar o sermão que eu tenho aqui hoje, e colar na porta da igreja, antes de você entrar, para você ver o que eu vou pregar. Foi isso que Lutero fez. Ele pegou o esboço do sermão dele, as 95 teses que ele ia apresentar, e colou na porta da igreja, e as pessoas iam entrando e iam lendo aquela mensagem. Só que à medida que elas iam lendo, o impacto daquelas palavras era tão grande, que isso foi provocando uma revolução na vida das pessoas. Uma revolução que tocou a vida pessoal delas, e depois tocou a vida social, a vida religiosa, e por final tocou a vida política. Porque toda a Europa foi invadida com essa mensagem da reforma protestante. É claro irmão, vocês estão comigo aqui? É claro que Lutero não foi o único homem que Deus usou para isso. Muitas pessoas foram levantadas. Séculos antes de Martim Lutero nascer, um homem chamado John Hus, essa palavra Hus na língua dele significava ganso, começou a pregar que era necessário a igreja voltar à verdade. Era necessário voltar à palavra de Deus. Que os distúrbios que aconteciam na sociedade, na política e na religião, eram por causa do abandono à verdade. E John Hus começou a pregar isso, isso começou a incomodar muita gente, inclusive a igreja. E é por isso que Hus foi capturado, e foi sentenciado à morte, sendo queimado vivo. E a história conta que enquanto John Hus estava preso, para ser devorado pelas chamas, o Espírito Santo tomou ele, e ele começou a profetizar. Tem alguém comigo aqui? John Hus olhou nos olhos daqueles homens que estavam prendendo ele, sentenciando ele à morte para o queimar vivo, e ele falou assim, hoje vocês estão queimando o ganso, mas alguns anos depois, Deus vai levantar um cisne, e ninguém vai poder parar ele. Anos depois, Deus vai levantar o cisne, e ninguém vai poder deter a sua mensagem. Séculos depois, Deus levantou Martinho e Lutero, e depois que ele cravou as 95 teses na porta da capela de Witteberg, ninguém mais parou o avanço da verdade. A verdade revolucionou o mundo de Lutero, e agora ela está revolucionando o nosso mundo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? A reforma, a gente ensinou muitas coisas. Tem muitos princípios que os reformadores ensinaram. Mas, de tudo que os reformadores ensinaram, o que ficou mais conhecido, é o que a gente conhece como cinco solas. Quem já ouviu falar aqui dos cinco solas? O que são os cinco solas? São cinco princípios, que os reformadores ensinavam, a respeito do que o homem precisa fazer para ser salvo. Os cinco solas não são todo o ensino dos reformadores, mas resumem um ensino muito importante, e que ensino é esse? É o ensino sobre a salvação. O que uma pessoa precisa para ser salva? E os reformadores diziam, o que a pessoa precisa saber para ser salva está na escritura. A escritura é o único livro que tem autoridade para dizer o que é necessário para alguém ser salvo. E a escritura diz que a salvação está em se depositar a fé em Cristo, por meio da graça de Deus, para que o próprio Deus possa ser glorificado. Em outras palavras, o que os reformadores diziam é, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. O que um homem precisa para ser salvo? O que ele precisa para ser salvo está na escritura. E a escritura diz que a salvação, se dá por meio da fé em Cristo Jesus, por causa da graça de Deus, para que Deus o Pai possa ser glorificado. Amém? Tem alguém comigo aqui? Gente, se nós queremos um mundo diferente, nós precisamos voltar à verdade. Lutero transformou o mundo do seu tempo, trazendo a verdade a público. E se nós queremos transformar a sociedade em que vivemos, nós também precisamos voltar à verdade. E a única verdade absoluta que eu conheço é a palavra de Deus. Não existem outras verdades, possíveis verdades. Irmãos, só tem uma verdade e ela é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar à verdade. O mundo de Lutero foi transformado pela verdade, e o nosso mundo também vai ser transformado pela verdade da palavra de Deus. Escuta isso aqui que eu vou dizer para você. Quando eu falo para você, só a escritura ou somente a escritura, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer para você que a escritura é a única fonte que pode constranger a nossa consciência. Estou querendo dizer para você que a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para que a gente seja salvo. Salvo do pecado. E para que nós tenhamos um comportamento que condiz com a vida que Jesus conquistou para nós. Quando eu falo para você que nós precisamos voltar à verdade, que nós precisamos voltar à escritura, eu estou querendo dizer para você que nós, como cristãos, que temos a nossa vida calcada na verdade, nós negamos que qualquer outro credo, qualquer outro concílio, ou qualquer outro indivíduo, possa constranger a consciência de um cristão. Eu estou querendo dizer para você que o Espírito Santo nunca irá falar algo que contraria a palavra de Deus. Estou querendo dizer para você que o que Deus expõe na sua palavra está acima da experiência pessoal ou da revelação pessoal de qualquer outra pessoa. Vocês estão comigo aqui? Estou dizendo para você que a Bíblia, irmãos, ela é a verdade. Amém, queridos? Essa pergunta é, se a Bíblia é tão importante, se ela é a verdade, se o mundo de Lutero foi transformado pela verdade e o nosso também pode ser transformado pela verdade, a pergunta é, por que os cristãos são tão negligentes com a verdade? Por que os cristãos são tão negligentes com a palavra de Deus? Por que existe tanto descaso com a Escritura? E aí, exemplo, não precisa levantar a mão, amém? Amém, gente? Não precisa levantar a mão para não constranger ninguém. Mas se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Talvez muitos de vocês não levantariam a mão. Quantos de vocês fizeram do seu projeto pessoal para esse ano a leitura da Bíblia? Presta atenção, eu não sei se você entende isso, mas um muçulmano com 13 anos já decorou ao Corão. E muitos cristãos vivem 10, 15 anos na igreja e nem sabem os livros da Bíblia. Cara, nós temos, presta atenção, você sabe por que o mundo islâmico proíbe a entrada de Bíblias nesses países? Porque esses caras sabem o poder da Palavra de Deus. Esses caras sabem que quando a Bíblia é aberta e alguém começa a ler a Bíblia, ele vai conhecer Jesus e vai se converter. Agora, sabe o que é impressionante? É que esses caras sabem o poder da Palavra e por isso proíbem a sua entrada e nós que temos a Bíblia na mão e conhecemos o seu poder, não fazemos a leitura dela. Não meditamos nela, não damos importância. O mundo aí fora está necessitado da verdade e nós temos a verdade e não damos atenção pra ela. Por que que os cristãos são tão desatentos com a Bíblia? Eu quero apresentar aqui algumas razões pra você. Primeira razão por que os cristãos são muito desatentos com a Bíblia. É porque a maior parte dos cristãos está mais interessado nas experiências espirituais do que no conhecimento da verdade. Abre um texto comigo rapidinho. Colossenses. Mano, eu amo quando esse cara está no curso. O Tren, ele empolga a gente pra pegar, né? Colossenses capítulo 2. Não só ele, amém? Todos vocês, amém, gente? Love you, everybody, amém? Galatas, é, Galatas não. Colossenses 2. Vocês estão comigo aqui? Posso pregar? Colossenses 2, verso 20. Olha o que Paulo diz nesse texto. Já que vocês morreram com Cristo pros princípios elementares deste mundo, por que que vocês ainda estão presos a essas regras? Por que que vocês ainda estão presos a esses regulamentos dizendo não manuseie, não prove, não toque? Olha, essas coisas estão destinadas a perecer pelo seu uso porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras aí tem de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade falsa humildade severidade com o corpo mas não tem poder nenhum pra refrear os impulsos da carne. Sabe o que eu acho interessante? É que você, por exemplo, você pega o cara que está aqui na igreja amém? Vocês estão comigo aqui? O cara que está no culto rodopeia, relampeia e aquela coisa aí ele vai para o ambiente da universidade na primeira aula de filosofia que o professor levanta e questiona tudo que ele sabe sobre a fé dele a partir das experiências vai por água abaixo e ele entra em choque e muitos pensam em desistir da fé essa por que? Porque a fé dele é tão emocional tão emocional que ela não tem fundamentação na verdade que qualquer coisa é capaz de abalar a fé dessa pessoa porque é só experiência é só sentimento é só sensação é só chorar é o que eu sinto pastor é o que eu sinto deixa eu dizer uma coisa pra você nem tudo na fé cristã tem a ver com aquilo que você sente o culto não é sensitivo o culto é racional Paulo disse o nosso culto ele tem que ser com entendimento ah pastor mas eu gosto da fé que a gente sente eu gosto de sentir os arrepios pra mim é mais interessante ter uma fé que sente sabe o que muitos preferem a fé que sente? porque eles não estão motivados a usar a sua cabeça porque a fé cristã irmãos não é uma fé burra a fé cristã é uma fé inteligente pra você ser cristão você tem que pensar você precisa aprender a pensar só que muitos de nós não queremos ter o trabalho de aprendermos a pensar a partir dos parâmetros do cristianismo então é mais fácil reduzir a fé cristã a um sentimento do que fritar a minha cabeça pra me tornar um cristão consciente experiência negócio é sentir nem sempre vai ser sentimento gente nós não andamos por aquilo que sentimos nós andamos por fé nós andamos por aquilo que nós cremos e a fé não é irracional a fé é inteligente vocês estão comigo aqui? segunda razão porque os cristãos são negligentes com a verdade os caras que tem a resposta que o mundo precisa segunda razão porque os cristãos tem aquela frase famosa sabe aquela frase famosa? a letra mata não pastor não vou estudar demais não porque esse negócio estudar demais a letra mata ontem escuta 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 que vocês estão comigo aqui presta atenção aqui galerinha aí do fundo pessoal do fundinho aí segura comigo aqui amém? segura aí gente presta atenção ontem ontem eu estava no açaí com um rapaz aqui da igreja e a gente estava conversando e esse menino está vindo para a nossa igreja mas ele já foi ateu então ele tem muitos questionamentos muitas perguntas muitas dúvidas e aí eu estava conversando com ele e um cara entrou no açaí olha isso e começou a prestar atenção na nossa conversa aí ele virou falou assim é desculpa entrometer na conversa de vocês mas eu estou percebendo que vocês são cristãos e eu queria dar uma palavra muito importante aí eu olhei para ele assim aquela cara tipo eu vou te matar mas falei pode falar querido ele falou assim não eu queria dizer um negócio esse negócio ficar estudando demais não presta não vocês precisam é do poder do Espírito Santo esse negócio de teoria de teologia isso aí não precisa não vocês precisam só do poder de Deus sabe por quê? porque na cabeça das pessoas ou você estuda ou você é cheio do Espírito ou você está cheio do poder de Deus ou você está cheio do conhecimento só que Jesus Jesus falou que a gente erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus sabe por quê? porque uma pessoa cheia da palavra vai ser uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa cheia do Espírito vai ser uma pessoa cheia da palavra não dá para ser diferente não existe um conflito entre o Espírito e a palavra pelo contrário irmão é a palavra que te enche do Espírito e quando você está cheio do Espírito o Espírito te leva para uma vida cheia da palavra os cristãos negligenciam a verdade por causa das suas experiências espirituais que de espiritual não tem nada é a aparência de religiosidade parece poder de Deus mas é tudo pretensa religiosidade que não tem poder nenhum para mudar a vida o cara cai rola levanta e continua sendo a mesma pessoa mas se a vida dele tivesse fundamentada na verdade ele já teria sofrido uma transformação genuína negligenciam a verdade por quê? porque dizem que a letra mata amém gente? terceiro cristãos negligenciam a verdade sabe por quê? porque eles falam assim ah pastor é muito difícil entender a Bíblia ah pastor eu 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 pego a Bíblia e eu não entendo mas se você perguntar para ele assim mano como é que funciona o iPhone 5? se você perguntar assim para ele mano como é que funciona o Mac? ensina para mim como é que eu faço para passar nas fases aqui do Assassin's Creed vocês estão comigo aqui? como é que constrói um time top no Ultimate ah meu filho deixa eu dizer uma coisa para você nós não temos preguiça para coisas que são triviais mas somos preguiçosos para aquilo que é essencial preste atenção quando você tem um exame na escola ou na faculdade que a sua aprovação depende daquela nota como é que você faz você fica jogando videogame você fica na rede social sim ou não tem gente que fala fico você não tem vergonha na cara mas preste atenção cara se você tem um exame que você depende da nota dele para aprovação você mete a cara você estuda você vai atrás você corre atrás de professor particular você faz o que precisa porque sem aquela nota você não vai ser aprovado agora eu não sei se você entende isso a Bíblia não vai trazer um conhecimento para você ser aprovado no exame a Bíblia vai trazer um conhecimento para você ser aprovado na vida o conhecimento que você precisa para ser aprovado na vida está nas Sagradas Escrituras e cara você a gente não se dá o trabalho de comprar um livro para entender a Bíblia melhor a gente não se dá o trabalho de fazer um curso para entender melhor as Escrituras para mim vencer no mundo dos negócios eu faço faculdade eu faço isso eu faço aquilo mas para me tornar um cristão melhor eu não tenho coragem de comprar um livro que me faça entender melhor o Evangelho de Mateus ô gente preste atenção os cristãos não dão valor à verdade por quê? porque a experiência é mais importante não dão valor à verdade porque pensam que se eu for muito cheio da palavra eu não vou ser cheio do poder do Espírito Santo e terceiro os cristãos não dão valor à verdade porque eles não querem estudar o suficiente para entender a palavra de Deus ela tem bloqueios culturais ela tem bloqueios linguísticos tem mas quando você estuda e aprende a remover esses bloqueios cara é água limpa lavando o seu coração abre um outro texto comigo aí já estou acabando amém pessoal 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 e 17 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 e 17 Deus está nos chamando para viver uma reforma gente amém Deus está nos chamando para viver um tempo de reforma reforma da nossa vida reforma da nossa igreja reforma da sociedade e essa reforma começa com a verdade a verdade a pergunta é qual a verdade qual a verdade irmãos e a única verdade absoluta é a verdade de Deus amém a verdade de Deus 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 diz assim verso 16 e 17 toda a escritura diga comigo toda quantas quanto presta atenção essa semana essa semana um pregador famosíssimo lá do Brasil falou que uma parte só da Bíblia é inspirada que tem uma parte da escritura chamada Velho Testamento que Deus não falava por meio dela era a percepção que os autores tinham a respeito de quem Deus é vocês estão comigo aqui? ô gente presta atenção olha o que o Paulo está falando Paulo está falando que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus toda ela é proveitosa para ensinar toda ela é poderosa para corrigir toda ela é poderosa para te levantar para te instruir para te formar na justiça toda ela para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para fazer toda boa obra a Bíblia a verdade tem alguém comigo aqui? um outro texto segundo de Pedro capítulo 1 verso 20 e 21 vou ler para você para a gente adiantar aqui sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação porque a profecia vocês estão comigo aqui gente? a profecia nunca foi produzida por vontade humana mas os homens santos de Deus foram levantados para falar inspirados pelo Espírito Santo de Deus a verdade eu creio na Bíblia mais alguém aqui? do Gênesis ao Apocalipse mais alguém aqui? em cada ponto cada vírgula cada palavra cada vogal cada consoante mais alguém aqui? quais são os benefícios que um cristão experimenta quando ele se volta para a verdade? vou falar isso aqui e nós vamos encerrar quais são os benefícios que um cristão pode experimentar na vida dele quando ele decide se voltar para a verdade para a escritura? em primeiro lugar quando nós nos voltamos para a verdade irmãos a escritura a palavra de Deus ela nos consola ela traz conforto ela traz consolo para cada um de nós sabe aqueles dias que você não está bem e você entra no quarto você dobra o seu joelho e fala assim Deus fala comigo Senhor hoje eu não estou no dia bom eu estou na bad eu preciso de uma palavra quem está comigo aqui? eu fico imaginando que nesse dia enquanto você está fazendo essa oração o Espírito Santo está olhando para você Jesus está ali do seu lado olhando para você pensando assim você quer uma palavra minha? por que você não abre a sua Bíblia? porque irmão eu não sei se você entende a Bíblia não contém a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus e quando você abre a sua Bíblia Deus está falando com você quando você abre a Bíblia atrás de consolo ali está o consolo que você precisa por meio da palavra em segundo lugar em segundo lugar as escrituras nos confrontam a verdade nos confronta a Bíblia não é só caixinha de promessa amém gente? a Bíblia também nos exorta nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar tem uma frase muito famosa que fala o seguinte não leia a Bíblia contra alguém leia a Bíblia contra você não use a Bíblia para denunciar os pecados de uma outra pessoa use a Bíblia para denunciar os seus próprios pecados e por último irmãos para nós encerramos a escritura não apenas nos consola a escritura não apenas nos confronta mas a escritura nos dá a base a verdade nos dá a base para vivemos uma vida centrada em Cristo e para a glória de Deus cara essa frase ficou na minha cabeça essa semana inteira o mundo está em caos porque não há verdade o mundo está em caos pela falta da verdade cara eu creio que Deus quer levantar um povo que vive a verdade que caminha na verdade que respira a verdade que fala a verdade que pensa a verdade que tem a verdade como prumo como centro da sua vida uma vida centrada em quem Jesus é e a hora que essas pessoas ao se levantar a hora que essas pessoas se levantam elas são a resposta para as perguntas que o mundo está fazendo elas são a resposta para os dilemas que a sociedade carrega vocês estão comigo vocês estão comigo aqui gente fica de pé no seu lugar eu falei isso ontem dando aula para os alunos do carisma eu faço um curso de ciências políticas de uma perspectiva cristã faço esse curso pela internet e um dos professores desse curso ele estava ensinando essa semana que as polarizações políticas do mundo estão alcançando proporções assim absurdas uma sociedade marcada pelo progresso preste atenção politicamente falando uma sociedade marcada pelo progresso é uma sociedade que aprende a conversar uma sociedade que aprende a dialogar mesmo que a gente seja diferente nós precisamos aprender a sentar e conversar e lutarmos por causas que são comuns isso é uma sociedade que está caminhando para o progresso ela aprende a dialogar ela aprende o princípio da tolerância só que ao invés da sociedade que vivemos estar caminhando para o progresso ela está caminhando para o retrocesso porque nós estamos aprendendo a brigar discutir nos separarmos a criarmos clãs a criarmos separação e tudo isso por causa do que? das perspectivas políticas que regem o mundo e que eu e você vivemos cara preste atenção no Brasil hoje se você é de direita e eu sou de esquerda eu sou seu inimigo se você é de esquerda e eu sou de direita você é meu inimigo e aqui nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa polarizações discussões partidarismo discórdia sabe o que está acontecendo? preste atenção gente escuta o que eu vou falar para você sabe o que está acontecendo? os cientistas políticos dos nossos dias para tentar fugir desses partidarismos dessas polarizações sabe para onde eles estão se voltando para encontrar respostas que possa levar a sociedade para um caminho de conversa de diálogo e busca pela justiça sabe para onde os caras estão se voltando? os caras estão se voltando para a Bíblia vocês estão comigo aqui? e eu não estou falando de cientista cristão não estou falando de cientista que é ateu estou falando de cientista que é agnóstico estou falando de cientista que tem outra religião mas o cara reconhece que a única base satisfatória para se pensar política fora de polarização e que pode levar o mundo para um lugar melhor está nas palavras de Paulo está nas palavras de Pedro está nas palavras de João mano preste atenção a sociedade que eu e você vivemos está reconhecendo que não dá para caminhar para o progresso se a gente negligenciar a verdade se nós não buscarmos a verdade se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus eu estou aqui gritando com você nessa noite pelo amor de Deus volta para a sua Bíblia pelo amor de Deus abre a sua escritura pelo amor de Deus leia a sua Bíblia medite na sua palavra na palavra que Deus colocou na sua mão ela é a verdade o mundo precisa da verdade Deus colocou ela em você tem alguém comigo aqui? uau nós precisamos de uma reforma e essa reforma começa pela palavra de Deus Deus muito obrigado Senhor pela tua palavra Deus muito obrigado porque ela é a lâmpada lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos muito obrigado Senhor porque ela é a resposta para esse mundo um mundo que precisa da verdade pode conhecê-la através de nós pode conhecê-la através da igreja pode conhecê-la através dos seus filhos dá-nos amor pela palavra ourselves vamos para chiar e aí são são amigas por que amigas 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 Dá-nos amor pela verdade, Jesus Dá-nos amor pela Tua Palavra Dá-nos amor pela Tua Palavra Como nós acabamos de cantar aqui Eu não quero só me arrepiar Eu não quero só me emocionar Eu não quero só experimentar Eu quero mergulhar Eu quero ter uma vida mais profunda Uma fé mais sólida Um cristianismo mais profundo Uma fé firmada na Tua Palavra, Senhor Levanta esses jovens da verdade Valentes pela verdade Valentes na Tua Palavra Levanta aqui no nosso meio Conhecedores profundos das Escrituras Gente que vai ter, Senhor Embasamento profundo Para defender a Tua Palavra diante de cientistas Filósofos Gente que vai ter conhecimento profundo Para defender a Tua Palavra diante de gente secularista Dos movimentos ondeus sociais Que falam contra a Palavra Gente embasada na verdade Faça isso, Senhor Pessoas que vão aprender a pensar a política As artes A economia Pessoas que vão aprender a pensar a ciência O mundo da moda Tecnologia Pessoas que vão aprender a pensar Os diversos ramos da sociedade A partir daquilo que a Tua Palavra diz E serão resposta para um mundo Que carece da verdade Faça isso, Senhor Para a honra e para a glória do Teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Com seus olhos fechados Suas mãos sobre o seu coração Existe alguém aqui nessa noite Ou talvez pela internet Que ouviu essa mensagem E você diz Eu quero entregar minha vida para Jesus Ou você diz Eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato Eu ouvi a Palavra Deus falou comigo Eu quero entregar minha vida para Cristo Eu quero voltar para Jesus Se você está pela internet Você vai escrever Eu quero entregar minha vida para Jesus Ou você vai escrever Eu estou voltando para Jesus A gente tem moderadores aí Para tomar o seu nome Mas se você está aqui no auditório Eu queria que você levantasse Uma das suas mãos Eu quero conhecer você E quero orar por você Tem alguém aqui que diz Eu quero entregar minha vida a Cristo Eu quero voltar para Jesus Levanta bem alto Uma das suas mãos Eu quero ver você E quero orar por você Glória a Deus Pai, obrigado por essa noite Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus, Pai A comunhão e o consolo Que vem do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui e espalhado em toda a terra Desde agora E para sempre E quem crê diga Amém Dá um abraço bem apertado Quem está pertinho de você Amanhã às 8 horas Nós temos o Rocket aqui E domingo Às 10 da manhã Meio dia 5 horas da tarde E às 7 e meia O nosso último culto Venha estar com a gente Vai ser muito bom Deus abençoe Vai na graça Vai na paz Em nome de Jesus Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti